Boa tarde meus amigos, essa é a noite aqui da Nevaldo Rocha Vamos ver como é que está o trânsito de Natal hoje A Nevaldo Rocha está sossegado Você caiu de paraquedas, deixa aquele like aí para fortalecer nosso canal galera Se inscreve no canal Comenta aí de onde você está vendo esse vídeo Hoje é o primeiro dia Interditaram a mão ali da Ferrisado Moura Vamos ver se os homens deixam a gente passar Eles falaram que para entregador está liberado Então vamos ver se nós passamos Pode ser que ele esteja escolhendo Vamos passando aqui nas quintas O trânsito aqui está sossegado O ciclistazinho aí fazendo aquele exercício Amanhã eu venho na minha bicicletinhazinha para fazer aquele pedal Começando o tumulto Todo mundo quer passar Vamos pegar aqui uma brechinha Vamos ter que ir Vamos lá meus amigos Já foi Passamos aí sossegado Vamos enfrentar agora o engarrafamento A venda de quem vem agora vem por esse lado aqui Aqui antes era por aqui Agora aqui ficou realmente uma mão para quem vai e quem vem Vamos que vamos A preferência aí para os homens passar Tá vendo aí que mudaram aqui galera Antes essas duas mãos aqui era só para quem ia Até ali no posto Aí hoje é o primeiro dia que está funcionando isso aqui Porque antes vinha por cima Por isso que dá esse engarrafamento Aí tem um desvio aqui ó Quem sobe Se quiser subir aqui sobe para pegar ali na frente Vamos pegando aqui de lado Começou hoje segunda-feira Dia 22 Do 1 de 2023 O desvio galera era aqui ó Aqui é por essa outra mão ali ó E começaram já a obra Exatamente aqui ó Já começaram a quebrar O tumulto é grande Para quem vai para a zona norte E para quem vem Aqui na avenida Felizado Moura Cuidado Máquina na Trabalhando Quase 18 horas E o muído é esse Para a gente ir para a zona norte Postozinho ali Quebrou geral É estreita É a conta de um carro galera Se abrir um pouquinho Dá para passar uma motinha Vamos que vamos Tem um laranjinha ali Fazendo a fiscalização Fazendo o trabalho dele E a obra está indo devagar Mas estão trabalhando Tem vários vídeos aí no canal Da Felizado Moura Sobre a obra Vamos até Avenida Doutor João Medeiros Filho Mostrando aí para vocês Como é que está o trânsito Nesse dia 22 Do 1 de 2023 Natal Rio Grande do Norte Sofrimento está grande Para os motoristas Mas Vai ser para o melhor Muito carro E é porque não está passando Todo mundo aqui É escolhido lá na boca Tem a fiscalização lá na frente Tem que ter muito cuidado Porque tem a fiscalização eletrônica Muita câmara Tem um aqui Nesse poste aqui Você vai se lá Leva aquela motinha Vamos passando aqui no Rio Potengi A ponte velha de Icapó Motoqueiro é bicho corajoso Metacara não quer nem saber Lembrando meus amigos Que o para-choque do motoqueiro É as pernas Olha aí Eu não faço isso aí não Para passar aí pela direita Geralmente o motorista não está vendo Vamos fazer o certo Pegando aqui a do Marlandinha BR-101 O cara atravessou na frente Aí depois bota o dedinho de desculpa Se o caba cair Aí fica ruim para pedir desculpa É Tem que ter aquela tensão no trânsito Galera Estamos aqui na Doutor João Medeiro Filhos A Estrada da Reguinha Zona Norte de Natal Olha aí os canos da moto aí galera É uma nave Aí só vai quem tem coragem Dois escapzão aí atrás Show viu Só o canto da bicha Motorzão Aí é braba A bicha ronca bonito É uma Suzuki galera Finalizar o vídeo aqui galera Não esquece de deixar aquele like Comenta aí de onde você está vendo esse vídeo Valeu Até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau